Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Fenix Blade. Hoje vamos ter mais uma incrível luta da Turma do Chaves Luta Livre. E se você curte a Turma do Chaves Luta Livre, deixe aquele joinha, inscreva-se no canal, ative o sininho e se você tem sugestão para novas lutas, deixe aí abaixo nos comentários. E agora bora pra luta pessoal! Eu cheguei primeiro. Depois de ficar pensando muito, eu só consegui descobrir um jeito de salvar a Terra e todas as pessoas. Se cuida! Está ali! Ali! Acho que já foi. Já sabe que não vale dar golpe baixo, hein? Que nem seu melhor! É pra bater no Kiko! Mamãe! Ele quer me dar uma tijolada! Eu falei que você precisava dominar o Super Saiyajin 2 primeiro, mas você foi muito além do que eu imaginei. Essa realmente me pegou de surpresa, estou impressionado! Não vai se empolgando, pode parar, nada disso! Essa até que doeu um pouco, foi muito boa! Olha ele lá! Essa técnica não vai funcionar mais, não é? Eu não vou mais cair nesse seu truque ridículo! Eu cansei dessa brincadeira! Já que é assim, vamos lá! Mas eu não tinha outro lugar pra ir! Perdeu! Mamãe querida! Meu coração por ti bate! Como caroço de abacate! Eu quero ver se você aguenta! E aí, vai se você derrubar! E aí, vai se derrubar! E aí, vai se derrubar! E aí, vai se derrubar! Já que insiste, vamos lá Claro que sim Pode vir Olha Diz pra sua mãe me perdoar Pois é, deu pra sentir que as coisas iam ficar bem feias pro meu lado se eu continuasse pegando leve com você Eu quero ver se você aguenta É só isso que pode fazer O que que foi? Bom, por hoje é só e eu vejo vocês no próximo vídeo Fui